A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou hoje o recolhimento de diversos produtos alimentícios da marca Queixi, como macarrões instantâneos e outros tipos de massas em estilo oriental, como udon, yakisoba e guiosas. Além do recolhimento, uma resolução da agência também proibiu a comercialização, distribuição e uso desses produtos nos lotes fabricados entre 25 de julho e 24 de agosto deste ano. O motivo é que a Vigilância Sanitária verificou que a empresa adquiriu e usou nesses produtos os lotes contaminados do ingrediente propileno glicol. Esse é o mesmo ingrediente utilizado em petiscos para cães que causaram intoxicação e morte de dezenas de animais desde o fim de agosto. O propileno glicol tem uso autorizado em produtos alimentícios humanos, Mas dois lotes do ingrediente, fabricados pela empresa Tecnoclean Industrial, foram contaminados por monoetileno glicol, uma substância altamente tóxica e que pode levar à morte se ingerida. Diante das mortes dos animais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já havia determinado a suspensão do uso veterinário dos lotes contaminados e a Anvisa também havia emitido um alerta para fábricas de produtos alimentícios humanos. Empresas e consumidores que tiverem adquirido as massas produzidas pela empresa Keixi devem entrar em contato com a fábrica para fazer a devolução do produto. Graziella Mendonça, para a Voz do Brasil.